Olá galera, hoje vamos puxar um barra aí por cita aí, por enquanto nós vamos ajeitar essa caçã vai a torta ali um lado, o paralama, que sim tá vindo ali o operador vou levantar, o menino empurrar tem um lado aqui que tá troncho está pegando mesmo aqui, ele vai empurrar ali para desencortar quando ele estiver chegando eu vou mostrar para vocês, segue o fluxo já chegou ele aí, vai, vai mais, ae, abacuncha é o bico de laves abra a coxa e sim abra a coxa, sim olha lá isso tá bom? vou abaixar para ver vamos ver ficou bom na base e o Otávio que está encostando ali né não está mais e agora ele vai cavar para não levar para lá o material lá para o cita vamos lá pois é galera, ele já está carregando aí vão vou levar para meio longe vou ver se ele está cavando agora eu vou levar para meio longe escarrado vou ver se eu levo duas pelo menos agora de manhã é uma poeira que vamos fazer lá vão acompanhando aí o vídeo aí isso é uma xcmg é uma xt870br barra l não entendo muito não sei que é uma xcmg caçambão traçado 2729 arregamento arregamento está meio chovendo hoje amanheceu hoje só lembrei nada e aí 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 carrega numa perfeição da gota não bate concha bate na caçamba operador operador assim aí ó fecha a concha na base isso é bom para o retentor acaba bater concha aí fecha os cilindros abre os cilindros de vez da pancada aí estoura retentor olha olha fica preencher atenção estão vendo? só chega e joga dentro vem embora para lá para ver o canto onde é né tudo bom e aí galera já estamos descendo a ladeira aí da Fusaco vindo para lá quando chegar lá eu vou estar mostrando para vocês ver daí acompanhando e aí galera estamos chegando aí no canto onde nós vamos descarregar e eu vou mostrar para vocês essa vista aí ó aqui para esse lado de cá é a Vase do Gado ó quando eu estiver passando lá eu vou estar mostrando para vocês é a Vase do Gado é a terra é o sítio que planta verdura vão aqui da região vocês vão ver o que é bonito olha ai ai o assunto cheio não está esborrando não está esborrando mas está cheio graças a Deus e a terra da verdura acho que aqui é Vase do Gado aqui ai ali na frente é a laje dos cadeiros olha começando agora as verduras lá ó vem chegando lá eu vou embora o tempo descarreguei aqui quase debaixo do fio vamos buscar outra lá se bora pois é galera eu vou mostrar para vocês porque eu digo que aqui na Vase do Gado é a terra da verdura olha lá ó a plantação de verdura lá ó o caminhão lá já tá legal ó tá vendo aqui aqui é nessa região mas mora é uma região rica olha lá as verduras pra você ver milho ó a plantação de milho isso ai é para bater sila aí sila é ração para bicho tá entendendo? tudo aqui na Vase do Gado olha cana olha olha a parte aí olha repolho né turnão alface é tudo é tudo menino aqui eles plantam tudo se você pensar desplanta olha olha a plantação tem mais peraí aqui ó olha é tudo olha olha que bonito vai passando veneno ali é bonito a plantação aí ó que vai aí para sua casa que vai aqui nós vamos lá para o Pissau quando chegar lá no Pissau eu vou botando aí pra vocês né galera eu vou falar para vocês sobre um acontecimento aí aquele negócio lá que eu estava desentortando vocês viram de troncho eu acho que vocês não vão entender eu vou estar explicando para vocês o pino da caçamba do vasculhante soltou-se esse aqui ó se soltou aí a caçamba ela puf virou de banco eita entortou quer dizer entortou não ela tipo ela estava carregada quando ela subiu ela puf tá mostrando aqui a foto como foi que ficou é 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 muita luta deu com a rédecavadeira deu para puxar tirar o material e aí chegueira botar no lugar e eu descarrega lá eu descarreguei aí vim embora para a calçada, para a rua no outro dia tirei o pino do outro lá pro ele derrei para o torneiro o torneiro fez outro o miserável é um gênio aí colocou no lugar e a caçamba tá boa ela já era meio torta ela já tinha soltado vocês tem que ter cuidado com isso pino de caçamba é um perigo é verdade só tem que estar dando uma olhada uma vez soltou do cilindro foi ou não foi eu ficava olhando nunca tinha acontecido isso comigo do pino do vasculhante soltar não mas agora eu tô de olho aí eu tô passando aí para você e para você ter cuidado quando acontecer para não ficar desse jeito aí ó quando eu vou vasculhar o vasculho meio com ela meio assim ela tá tudo certo e é isso aí vamos para lá descarregar mais outra lá no canto já tô carregada aí chegando de novo aqui já disse que carreguei a segunda não sei se vai dar para anotar olha lá ó foi espina aqui que soltou vou passar aqui do outro lado espina aqui que soltou aí ela foi para lá olha ainda fez um cilindro mas ela tá boa agora ó esse negócio aí para lá por isso estava pegando aí mas olha pelo meio levantado não foi? mas tá bom graças a Deus estamos por vida para contar a história aí para vocês beleza? e é isso aí vamos vamos arrochar vamos em busca e mais outra depois beleza? tanto vai ser para além acho que eu vou fazer uma segunda parte para não ficar muito grande e esse vídeo foi mais para mostrar isso o que aconteceu aí para vocês e graças a Deus só foi bem material e graças a Deus nem foi né que o prejuízo não foi grande né só foi um pino que soltou-se e é isso aí olha as duas aí ó beleza? então fiquem todos na paz e é isso aí meu povo fui! ae 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 Legenda Adriana Zanotto